O time do Barbalha, por baixo, lançou na grande área, vem chegando o chute para o gol, a bola passa à direita do goleiro Flávio. O chute do André fica dominada para o Araújo, que abriu na grande área para o Andrezinho, deu um tapa na bola o goleiro Flávio. Olha o Araújo, por elevação lá na grande área, vem chegando o goleiro na proteção e o Raí não teve o que fazer, teve que colocar para a linha de fundo. Deu para o Barbalha, Felipinho na bola, quem sabe o gol, Felipinho cruzou lá dentro, no primeiro pau, tentava Jari de cabeça, melhor para a defesa do Guarajulo. E no alto, passa por todo mundo, desce o Guarani de Vazeiro lá na direita, olha o Raí, olha o Raí, bateu para o gol, a bola passa à esquerda do goleiro Flávio. E 36,5, segue o Guarajulo, olha o lançamento à frente, vai sair o goleiro Flávio, na hora H, o Thiaguinho já estava lá para marcar. A muralha humana, autoriza o árbitro, a bola vai ser lançada lá dentro, bateu, rasteiro no meio do caminho, bate e rebate, olha o xuxo para o gol. Gol! Gol! Guarajulo! Tadinho! Lá no alto, sobrou na direita, tem gente pedindo por dentro a batida, defendeu o goleiro e o Raí perdeu o gol. Gol! Gol! Tadinho, empate lá na esquerda, se livrou da marcação, Romário, cruzou na área, o Andrézinho de cabeça, a bola passa à direita do Flávio. Autoriza o árbitro, Renatinho, perna esquerda, cruzou lá no segundo pau, vem fechando o toque de cabeça à esquerda do goleiro Flávio do Guarajulo. Autoriza o árbitro, Thiaguinho, lançou lá no segundo pau, deu tabar a bola, o goleiro e o cabeceiro para fora do gol. De pé na esquerda vem o Araújo, autoriza o árbitro, Eduardo bateu para o gol, defendeu o Flávio! Olha o Guarajulo, jogada lá na esquerda, vem para machar o segundo gol e o árbitro vai dar pênalti! Do leão do mercado, mandou um recado, Thiaguinho, e diz que está contigo, Thiaguinho, confiante, Thiaguinho, bateu para o gol! Gol! Lá no segundo pau, toque de cabeça, deu tapa na bola do goleiro, de suco, afasta, ainda a bola vem para a equipe do Guarajulo, para o Barbalha, bate e rebate na grande área, fez um giro, olha o Russo, bateu no canto! Gol! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com barra FC Futebol e instagram.com barra FC Oficial. Inscreva-se, curta nossa página facebook.com barra FC Futebol.